Uma história de uma idosa, uma mulher que caiu 4 metros de altura, o impacto foi forte, bombeiro no local, SAMU, a reportagem é agora no Balanço Geral. Jardim Pinheiro, zona oeste de Londrina, rua Fábio Paludetto, a ambulância já tá aqui inclusive de ré dentro da casa aqui pra ter mais facilidade pra atender uma senhora que já tá recebendo ali os primeiros socorros e teria caído de uma altura de cerca de 4 metros, pelo menos foi o que repassou primeiro o bombeiro. Agora o que chamou a atenção é que o médico do SAMU foi chamado pra cá também porque o estado dela seria um pouco mais grave. Os familiares já estão ali também conversando com os médicos, todos muito abalados com a situação, a gente acompanhando aqui pra ter mais detalhes pra saber como que é o estado de saúde dessa senhora e pra qual hospital ela vai ser levada. Maria de Lourdes Brito, de 65 anos, estava em casa quando teria sofrido a queda. Ela foi levada para o Hospital do Coração em estado grave.